Um dos setores mais criticados do Atlético, com certa sobra, é o departamento de marketing, né? Até pela relação com o sócio-torcedor, pela falta de ações para angariar novos torcedores, principalmente no interior do estado. Se fala muito mal do setor de marketing do Atlético, mas eu vou passar um desafio para você, para você comentar aqui embaixo, deixar um like e se inscrever no canal. Se você fosse do departamento de marketing do Atlético, qual argumento você usaria para convencer um torcedor a sentar e assistir no Furacão Live Atlético e São Jusense, ou São Jusense e Atlético? Um jogo qualquer da primeira fase de campeonato estadual? Um jogo que não é na Arena da Baixada, então tem um contexto pior, né? Eu acho que os jogos na Arena da Baixada são mais confortáveis para o Atlético, permitem ao Atlético desenvolver mais o jogo dele. Não fica um cenário ali de muito jogo de VARSE. Jogos na Arena da Baixada são relevantes, assim, para dinâmicas ofensivas ali, bola longa e tudo mais. Então é um jogo fora desse contexto, fora desse cenário. É um jogo onde a gente vai ver um Atlético muito modificado, um Atlético muito desfigurado. Então, assim, qual o atrativo desse jogo? E eu vou, assim, pelo menos contar para vocês o que eu enxergo como atrativo desse jogo. Para mim, o grande atrativo desse jogo é ver esse Atlético nascendo. Para mim, o grande atrativo desse jogo é ver esse Atlético ali começando a dar os primeiros frutos, sabe? Porque eu acho que não vai ser agora que a gente vai entender quais frutos ou como a gente vai perceber o que é esse Atlético. Eu acho que a gente vai perceber lá na frente, bicho. Eu acho que a gente vai perceber lá na frente, de verdade. Quando a gente estiver ali, porra, em setembro, outubro, a gente vai lembrar. Pô, isso começou no jogo contra o São José Ense. Essa movimentação começou no jogo contra o Azulis. Tal movimentação começou lá, começou cá, sabe? Porque acreditar que, assim, a gente vai ter um dos nossos principais jogos da temporada contra o São José Ense, não vai. Eu acho que em alguns momentos ali, como vencendo essas partidas de campeonato paranaense, tende até a ser um jogo um pouco sonolento. Mas isso se o Atlético permitir. Ano passado me incomodava muito o fato do Atlético ter dificuldade de se impor nas partidas, né? O Atlético, em vários momentos, conseguiu se impor e era curioso. Porque contra times de um nível mais baixo, o Atlético não conseguia. Mas contra times de um nível mais alto, o Atlético tinha extrema facilidade de se impor, de ser dono do jogo. E contra times menores ou piores, o time tinha muita dificuldade. E eu fico pensando assim, será que não é o momento também pra gente treinar, pra gente desenvolver, pra gente começar a ter uma ideia ali de como dominar mais os jogos, ser mais dono dos jogos? Eu fico pensando muito nisso, sabe? Eu fico pensando muito nisso. De como o Atlético pode usar esse campeonato paranaense pra lá na frente começar os jogos do Campeonato Brasileiro se impondo, começar os jogos da Libertadores se impondo. Essa primeira fase é muito importante. Até pensando em se classificar em primeiro esse ano. Acho que, assim, depois de uma campanha que a gente fez na Libertadores do ano passado, o Atlético, ele deve focar em se classificar primeiro na Libertadores e o nível de enfrentamento é mais baixo. Então, quando você opta a jogar com o elenco principal no Campeonato Paranaense, é pra deixar uma herança também, é pra deixar uma bagagem também, né? E eu acho que tem muito disso, de você ter a capacidade ali pra se estabelecer no Campeonato Brasileiro, a partir do que você conseguiu desenvolver no Campeonato Paranense. Por isso que é um campeonato que eu considero de preparação. Você tá se preparando pra ser um clube melhor, sabe? E precisa começar contra alguém. Precisa começar contra alguém. Mas eu tô curioso pra ver o que o Turra vai escalar, cara. Vou ser bem sincero com vocês, assim, que eu tô bem curioso pra entender o que o Turra vai escalar. A gente deve ter algumas mudanças. Eu tô pensando, assim, cara, nobre Vitinho, como não jogaram o último jogo, eu acho que ele vai, tá? Eu acho que os dois vão ser titulados. Acho que o Turra vai optar por isso. E depois de jogos onde Vitor Bueno e Coelho foram muito bem. Aí é aquilo que a gente tá falando, né? Como as concorrências vão provocar o time do Atlético. Pô, você viu o cara acabando de ter uma grande partida. Você tende a ter uma grande partida, fazer uma grande partida também pra não perder espaço. Então acho que dos lados do campo a gente deve ter a dupla dos primeiros jogos. E tava legal ver os dois, assim. Acho que o Vitinho ainda não teve nenhuma grande atuação, mas tava sendo importante, ajudando com assistências e tudo mais. E o Canóbio vinha no processo de melhora importante, sabe? Aí você tem ali o Fernando que deve estrear. O Paulo Turra já deixou isso claro. A gente vai entender como tá o Fernando. A gente vai entender mais ou menos qual é do Fernando nesse sentido de ser um jogador importante, de ser um jogador útil pro Atlético. No meio campo, eu acho que, assim, é uma boa oportunidade pra um Alex começar jogando, pra um Christian começar jogando. Espero que o Turra aproveite essa oportunidade pra botar esses dois jogadores que vêm numa boa toada. Eu não me incomodaria de ver o meio campo, por exemplo, o Hugo Moura, Alex e Christian. Acho que você daria mais liberdade pra Alex e Christian, daria uma oportunidade pro Hugo Moura. Até pro Eric mesmo, que não jogou o último jogo. Pode ser o Hugo Moura. Eric, Alex e Christian. Eric, Alex e Christian. É um trio que eu acho... Confesso que é um trio que eu acho bem interessante. Ah, e na centroavância, talvez dá uma chance pro Romulo. Pode ser uma boa. O Romulo se movimentou bastante no jogo contra o Foz do Iguaçu. Errou algumas bolas, mas se... Se movimentou bastante. Buscou a todo momento ali tá participando do jogo, né? Acho que é no Campeonato Estadual que o Romulo vai se destacar mesmo, como foi na temporada passada. Na zaga. Pedro Henrique e Matheus Felipe, que foram os zagueiros que não jogaram os últimos jogos. O último jogo, pelo menos. Pode ser uma sequência pro Zé, que também seria interessante, mas na minha cabeça ele vai de Pedro Henrique, Matheus Felipe e Kelvin na lateral. Então, assim, tô imaginando. Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Fernando. Aí no meio campo, acho que é uma grande cógnita. Na frente, eu acho que ele vai de Canob, Vitinho e Romulo. O que é um bom ataque, tá? Acho que é um bom ataque. Acho que são jogadores que podem ser bem importantes ao longo da temporada. No meio, pode Vitor Bueno também. Vitor Bueno jogou mais à frente do último jogo, mas acho que o Vitor, ele pode jogar no meio pra dar um pouquinho mais de criatividade, mas talvez ver uma minutagem do Christian maior seria interessante. Às vezes, o jogo do Paraná, ele vai ser importante só pra isso, tá? Às vezes, ele vai ser importante só pra gente ver um jogador em específico, só pra gente ver uma peça em específico. e pode ser o suficiente, tá ligado? E pode ser o suficiente. Pode ser o bastante, pode ser o que importa ali, sei lá. Tô, confesso que eu tô curioso pra ver esse atlético hoje. Esse atlético nascendo, esse atlético evoluindo, esse atlético melhorando. O próprio trabalho do Paulo Turra também amadurecendo, sabe? Não é só um atlético qualquer desabrochando. Tem um atlético ali e seus méritos. Um time que passe a dominar mais também vai ser uma grata surpresa em 2023. Uma grata surpresa. Valeu! Tamo junto a nós, rapaziada.